Música Olá, estamos começando aqui com mais um vídeo de perguntas e respostas Eu vou ser bem rápido porque eu tô com um cartão de memória de 2GB que não grava bosta nenhuma Eu não tô achando o meu de 16 ou 8, sei lá Eu não sei nem o tamanho do meu cartão, pela verdade, enfim Vamos começar logo as perguntas pra não enrolar e dar tempo de responder tudo Esse papo de quem vai entrar no bando é tipo papo do sábado Pra mim já deu no saco já, todo mundo entra no bando, então vai entrar todo mundo Quando aparecer as Akumas do tipo Pedra, Terra e Madeira, elas seriam Akumas do tipo Luquia ou do tipo Paramecia? Vão ser Akumas Nomis do tipo Avatar Isso aí depende de quem você for pegar O Barba Branca na sua época auge com certeza era mais forte que o Shanks Mas já nos seus tempos de velhinho já acho que devia dar um empate Então meio difícil, até porque a luta que os dois tiveram lá no navio, os dois estavam de igual pra igual mais ou menos Então se você for analisar, o Barba Branca é bem mais forte historicamente falando O de So Henrique, por que você acha que o Garpe deu o Rufy para o Shanks, sendo que ele não queria que o Rufy virasse pirata? Deu? Quando? Lembro disso não, cara Ciro Gabriel Ace, será que o Sogeking e o Sabo não são a mesma pessoa? Respira, respira Luiz Guedes Soriano Tu achas que seria possível surgir um novato tipo Rufy que aparece chutando as bundas, é mongolão e afins, mas da marinha? Ô Guedão, esse aí não seria o Kobe não? Greed Vanderson O Vegapunk se machucou na explosão que o Cheezer fez? Deve ter se machucado, né? Foi uma puta da explosão do caralho, os caras saíram de lá intacto, puta que pariu O cara tem que ter uma logia muito foda então, porque só assim fez ele não se machucar João Fernandes Qual seria a relação do Barba Negra com o Alkige? Como o Alkige já foi da marinha, ele tem informações de dentro da marinha que só as pessoas que tem alta patente tem Provavelmente o Barba Negra tá querendo chamar o Alkige pra se aliar a ele pra conseguir pegar essas informações Mas fora isso eu não consigo ver outra possibilidade Luan Abreu Você acha que dá pro Rufy fazer o Gear Third mais o Gear Second na mão esquerda dele e fazer o armamento levantar pro alto a tua mão e fazer o gigante Red Hawk? Ok Arthur Santos Qual seria a recompensa do Sanji se ele não se escondesse tanto? Primeiro que já vamos começar O Sanji não se esconde, ele é estratégico, é diferente Enquanto os outros vão pra batalha, ele pensa no que fazer pra resolver e pra vencer a batalha Então primeiro já começa por aí, ele não se esconde Vamos defender isso mesmo que eu prefiro o Zoro, vamos ser justos E se o Sanji fosse pra batalha, a recompensa deles não seria pouca, porque todo mundo morreria Então não tem como você fazer uma previsão de como seria E o Sanji faz o que faz porque ele tem que fazer Mas, supondo que conseguissem vencer as batalhas, ele for pra luta A recompensa dele seria mais ou menos ali junto com a do Zoro Coisa de 10 milhões de diferença, algo assim Gustavo Fernando Você se inspira em quem para fazer seus vídeos? Na verdade eu nunca parei pra pensar sobre isso Eu simplesmente ligo a câmera, olho pra pontinha que tem aqui na lente Tem uma pontinha aqui, ó E fico falando Não tem alguém que me inspire Sei lá Eu tinha uma pergunta para fazer, mas esqueci Então vai só um oi Oi E aí? Firmeza? Gustavo Viana de Andrade Qual a sua opinião sobre a atuatonomia, a fruta da arte? É boa ou ruim? Ela é inútil, simplesmente inútil É legal, você transforma os outros em arte, tá? E aí? Se contar que a arte me lembra uma professora que eu tinha, cara A professora Séris Quem estudou no Celso Gama A escola estadual Dr. Celso Gama Deve ter conhecido a professora Séris de Educação Artística Ela tinha o cabelo raspado assim também E ela andava cheio das correntes E quando você ia falar com ela E ela tava nervosa Ela ficava te olhando Tipo, parecia que ela tinha mal de Parkinson Sei lá Dava agonia Ela ficava assim É mesmo? É? Então, sei lá Eu passei Parei de gostar de arte por causa disso Fora que quando ela queria fazer o experimento Tacava fogo na escola, né? Mas é isso aí Eu acho a fruta da inútil Logicamente Tá Não vamos falar tão inútil assim Porque ela consegue transformar os outros E deixar os outros impossibilitados Mas Sei lá, cara Eu não queria uma dessa Leonardo Zotto Deixa eu ver se ainda lembra A ordem dos tripulantes dos Mugiwaras Faça a ordem de acordo com a entrada de tripulantes Sem pesquisar no Google Então tá bom, né? Sem pesquisar no Google Vamos ver Primeiro foi o Rufi Que criou o bando E depois, ó Ele era a ordem Contando com o Rufi ou não? Que seja Rufi Zoro É, nessa parte já complica um pouco Hum O Sop É, não Peraí O Fisoro Tem gente que coloca ela aqui Mas eu coloco só depois Mas vamos deixar aqui então Nami O Sop Sanji Pra mim Aqui entraria Nami Depois do Sanji Depois vem o Chopper A Niko Robin A Niko Robin entra depois do Chopper Aí vem o Frank E o Brook Essa é a ordem Só a Nami ali Que eu acho que a Nami entrou depois do Foi É, ela entrou antes do Sanji Mas foi oficializada somente depois Então Fode um pouco aí Mas Sei lá Vamos deixar como se ela tivesse entrado em terceiro O Disson Emanuel Se o Rufi comer goma de mascar é um tipo de canibalismo? Sabe o que eu fiquei pensando nessas coisas um dia? Porque assim Ele comeu a goma goma no meio E ele tem o corpo todo de borracha Mas como caralhos ele consegue comer uma carne que é dura pra porra Sendo que o dente dele também é de borracha Então Se ele fosse comer uma carne o dente dele ia ser mole Então Sei lá Tipo assim Eu tô com fome mas não consigo comer O que eu vou fazer? Eu vou ficar mastigando meu dente Porque meu dente é de borracha Vai ficar tipo como se estivesse comendo o goma de mascar Então Sei lá Meio confuso isso Eu não diria que é canibalismo Mesmo que vocês tenham entrado numa discussão aí no grupo Puta que pariu Como vocês são idiotas cara Ficar discutindo no bagulho Ai Goma de mascar vindo petróleo Que não sei o que lá Foda-se velho Para de brigar Deixa de ser beço a vocês aí O negócio é pra perguntar pra se divertir Vocês ficam brigando aí que nem idiota Deixa de ser retardado caralho Então sei lá Eu não considero aí canibalismo Simplesmente a gente tá comendo a goma de mascar É a mesma coisa que a gente comer carne É canibalismo? Hum Não Sei lá Acho que não Leonel Matos Se o Abissal não treinar seu poder Você acha que ele conseguiria deixar objetos invisíveis? Leonardo Eu não sei se você acompanha o mangá Ou se você assiste o anime Mas ele já fez isso Tanto que é Quando ele começa a atirar no Sanji Ele deixou a arma que ele tem no pulso aqui Invisível Então ele já consegue fazer isso Agora Com outras pessoas ele não conseguiria Com objetos ele já faz isso Dá uma reassistida lá Pra você conferir Porque ele já fez isso já irmão E é isso aí Como eu disse pra vocês Deixem de ser retardado De ficar brigando no grupo Se o cara fez uma pergunta Se quiser debater com ele Debate aqui nos comentários do vídeo Depois que eu responder Não fica brigando na toa Deixa de ser fantástico Descarabar Olha a puta que pariu Mano Os cara fica aí de Ai Porque com a pista eu aprendi isso Aprendi aquilo Mas não aplica porra nenhuma Vai tomar no curso e fuder carai Porra Nossa Tipo como de palavrão né Enfim Com essa Educação toda eu termino por aqui E até a próxima Eu não sei Eu vou Tô com preguiça de editar esse vídeo Então o vídeo vai sair só amanhã Hoje eu gravei esse aqui também Com a ajuda de uma galera Então se você quiser Me ajudar no SBS Esse vídeo número 8 Pegue o mangá da Panini Tem que ser o mangá da Panini Eu vou conferir se é o mangá da Panini Leia uma pergunta Grave a sua voz E me mande Inbox Ou sei lá o que você faz Mas mande a pergunta Se você quiser participar Do próximo vídeo de SBS Se você já viu No vídeo passado Como funcionou O vídeo passado Tá nos vídeos Procura lá Deixa de ser preguiçoso Então grava a sua voz Com a pergunta Que você quer aparecer E se você quiser também Faz um desenho Pra você mandar Igual a gente Sabe os bonequinhos lá Pra fazer as perguntas Faz um desenho Também manda E a gente coloca E a gente A gente Tipo eu e eu Coloca a sua voz Junto com o seu desenho Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E vocês parem de brigar Seus pau no cu Adiós